Eu sou consagrada, missionária da comunidade católica Nova Aliança, sou casada, né? Então, na igreja, é essa alegria de sermos felizes do jeito certo, né padre? Pegar o mexanque do padre, ser feliz do jeito certo. Vou deixar o padre sozinho, não. Vem aqui vocês agora, os dois casais aí. Vamos lá, segura um refrãozinho aí, padre. Vamos aplaudir, gente, a alegria das vocações no meio de nós. Para Elias, tantos outros sacerdotes também no nosso meio aí, nessa alegria santa. Segura a banda, vem! Deus te quer com fé demais, você tem com fé demais. Jorou, Jesus, minha irmã! Deus te quer com fé demais, você tem com fé demais. Tomem cuidado, meu irmão! Pois tá, eu não sou a verdade, você tem com fé demais. Gente, se tivesse chamado o padre aqui com a Conceição, vocês vão gravar esse DVD, hein? Vamos resolver agora aqui. O padre já tá pronto ali pra nos abençoar. Confede mais, você tem com fé demais. Tomem cuidado. Cadê aquela emoção? Isso! Olha aí! Deus te quer com fé demais, você tem com fé demais. Tomem cuidado, meu irmão! Pois tá, eu não sou a vida, posso me ver. Mas é claro, já no final do show, não, tem um aqui que eu já vou presentear e o outro me procura no final.